Música Está no ar o seu programa de artesanato criando ideias e hoje meninas trago para vocês agora é uma mistura tá de tecido com plástico e aqui gente utilizei ó um bolso com linhas restos de linhas como eu mostrei no programa passado tá então isso daqui é só uma sugestão para que você mude né um pouco o plástico tá você pode estar brincando com ele e hoje nós vamos fazer uma brincadeira também bem legal aqui com miçanguinhas com bolinhas vamos lá a essa peça aqui gente é uma peça que ela é muito vendida para por celular então você coloca o celular aqui é que você coloca dinheiro põe uma alcinha de mão tá é uma peça simples porém uma peça que vende muito então vamos lá ó nós temos aqui ó dois plásticos de 20 por 12 ok dois plásticos de 20 por 12 dois viés de 4 por 15 que vai ser usado aqui dois forros de 15 por 20 dois tecidos de 15 por 20 e duas mantas um pouco maior tá então ó tecido 15 por 20 forro 15 por 20 e dois plásticos de 20 por 12 e viés ok quem não deu tempo de anotar dá um pause aí e anota que tá aparecendo as medidas aí ó então vou fazer o seguinte como a bolinha maior no outro programa eu joguei tudo aqui depois eu tampei e fechei como a bolinha maior então que eu vou fazer vou fechar três lados joga as bolinhas tá e depois eu fecho essa abertura vamos lá ó gente costurei três lados e agora vou jogar as bolinhas aqui ok ok aí aqui você põe a quantidade que você quiser que é por muito que é por menos que é por pouca botão gente também fica lindo tá fazer uma necessaire de kit de costura e encher de botãozinho tá show ó gente então coloquei as bolinhas aqui tá aí agora ó nós vamos fazer normalmente ok só cuidado aqui para as vezes para bolinha não vir e acabar pegando agulha né então agora ó vou passar o viés que é de 4 tá de 4 pelo comprimento e aqui no arremate do viés nós vamos colocar um zíper gente eu amo essa necessaire e eu vou falar para vocês façam façam que vocês vão vender ó dobro o viés aqui coloca por cima agora aqui na parte de trás eu venho com outro viés de 4 vou costurar aqui ó com o pezinho bem encostadinho no trilho do zíper ok na hora que eu for virar ela para frente e rebater vai ser ali na peça deixa eu só tirar esses excessos ó reservo então e agora eu pego o corpo da peça porque que eu pedi para cortar a manta maior gente para fazer aquela costurinha de segurança ó bem na pontinha ó passa a volta inteira que que você tá fazendo você tá dando estrutura para sua peça tá isso daqui é uma manta r1 eu gosto muito da manta r1 a manta r2 gente ela é usada mais para bolsas tá eu eu acho ela muito grossa então eu acabo não usando mas aqui nas minhas necessaire aqui no meu no meu ateliê mais a r1 ó então eu fiz isso daqui certo de um dos lados então eu venho aqui ó e conecto a minha bolsinha ó tá arrumei ó arrumo aqui certinho vou medir para ver se tá ok né para não ficar torta quem quiser ela mais para baixo ó o plástico altura dele era de 12 faz com 11 com 10 ele vai ficar um pouco mais para baixo tá que não é o nosso modelinho aqui então eu fiz de um lado ok agora vou pegar o outro lado do corpo ó e vou fazer a mesma coisa vou segurar ela na manta tiro o excesso então gente quando vocês precisarem de ideias ó é só entrar aqui no canal do youtube tem várias ideias com plástico certo agora vou pegar mais um pedaço de zíper que é pra cima ó venho aqui na ponta e o forro frente com frente jamais esquecerei costuramos aqui ó vira o forro puxo e rebato ó ela ficou bem rentezinha tá gente com a medida de 12 quem quiser ela mais para baixo quem quiser ela mais para baixo faz aí com 10 ó ela fica bem juntinha bem próximo ok agora vou pegar o outro lado ó frente com frente jamais esquecerei vou alinhar aqui as laterais pego meu outro forro e o pezinho gente é encostado no trilho tá eu não coloquei pé de zíper não é o pé normal que eu tô costurando quem quiser usar pode usar ó faço a mesma coisa puxo aí agora é só colocar o cursor né e fechar a peça quem quiser colocar aqui a tirinha de mão gente já pode providenciar aí tá já ensinei em outros vídeos que é só pra gente mesmo aprender a técnica né esse modelinho e a técnica das bolinhas agora a gente que que eu vou fazer se você quiser passar uma costura aqui ó nessa volta aqui só para que ela não não ande né ou não fique sem costurar ó pode dar uma seguradinha nela aqui muito cuidado com essas bolinhas aqui para não pegar agulha né agora eu vou juntar frente com frente que é manta com manta e forro com forro ó ó gente então ó como eu sempre explico aqui ficou forro aqui ficou manta então costura pelo forro vem faz toda a volta fecha deixando uma abertura tá essa abertura fica aqui no forro lembrando de por etiqueta né ó aqui nós vamos devagar porque por causa das bolinhas passa o dedo aqui ó para que não corra o risco né de tomar um susto aqui no fundo ó você consegue colocar a mão por dentro ó empurrar e pronto gente ó que belezinha tira os excessos desvira fecha o fundo e tá pronto só tomem muito cuidado aqui gente porque assim como tem o plástico se você puxar às vezes o plástico gruda e pode ser que rasgue né então toma um certo cuidado porque ela é dura ó primeiro que eu fiz com plástico trinta e duas camadas né então ela ficou bem grossa por isso que eu falo nessa técnica aqui pode usar um plástico mais fino né de espessura mais fino um zero quinze ou quinze esse que eu usei é trinta tá aí antes de fechar o fundo você já vem aqui ó já empurra todos os cantos ó gente aí o fundo vocês fechem tá e tá pronta a nossa necessaire gente ficou uma graça com essas bolinhas olha que lindo que fica ó e aqui ó você vai poder guardar o que você quiser na necessaire né e vai ter esse charminho das bolinhas aqui ok então gente ó essa daqui foi o trabalho de hoje tá uma necessaire aqui com uma umas bolinhas pode ser miçanguinhas pode ser lantejoula pode ser o que você quiser desde que você coloque alguma coisa aqui ó para poder dar diferença certo então é isso quero deixar um beijo um abraço e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui no youtube da tv paraná tchau tchau pode ir pro próximo ou tem que fazer toma toma fica à vontade fica aí tranquilo eu dirijo aqui bela vai ficar brilhosa vem minha gata maluca vem ai bela que coisa mais feia gente tinha zípera aqui tinha tinha eu sei que tinha rosa aqui ó pronto estou pronta estou pronta pronta estou pronta pode a mesma blusa o mesmo cabelo mesma purpurina é plástico 15 por 12 não plástico 20 por 12 volta estou louca já escutou é para embolar mas olha vou falar que os grandes editores saíram de loucas que nem eu tá os caras fazem milagre não utilizem não é no youtube eu estou também na tv né